Música Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro de seu lar Sobre pujar todos os vossos oponentes E dai-nos hoje na floresta E dai-nos hoje na floresta A sobriedade para persistir A paciência para emboscar A perseverança para sobreviver E a astúcia para dissimular E a fé, e a fé, e a fé Para resistir e vencer E dai-nos também, ó Senhor E dai-nos também, ó Senhor A esperança e a certeza do retorno A esperança e a certeza do retorno Mais, 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 mais Se defender nessa brasileira amazônia Se defender nessa brasileira amazônia Tivemos que perecer, ó Deus Tivemos que perecer, ó Deus Que o façamos com dignidade Que o façamos com dignidade E mereçamos a vitória E mereçamos a vitória Tivemos que perecer 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 Obrigado.